Senhor Cadabra! Oi, Charmeleon. Chegou a hora. Temos mesmo que ir. É agora a batalha. Sim. Vamos lá. Temos que ir logo. Bora. Eu acho que o Hitmonchan já vai estar à espera. Será que eu vou conseguir mesmo? E lembre, ele é um pokémon de luta. Será que eu vou conseguir mesmo? Conseguir eu acredito. Porém tem que tomar muito cuidado com esses golpes dele de luta. O que é que me recomenda fazer? Ele é um pokémon lutador. Ao contrário de Snorlax, que era grande, pesado e lento. Sim. Esse pokémon é muito mais rápido. O golpe dele pode não ter um impacto igual do Snorlax. Porém, um golpe certeiro, na velocidade certa, pode te fazer desmaiar e você perder a luta. Fique esperto. Aquilo que eu disse de atacar sempre, às vezes, não será aplicado nesta batalha. Eu acho que vale muito a pena eu tentar atacar com o Ember. Porque se eu tentar atacar com o Ember, eu posso parar o movimento dele. Sim, sim. Ok. Tente não chegar muito próximo, porque ele dará contra-ataque. Senhor cadáver, ele já está lá à espera. Está mesmo. Estou vendo. Chegou a hora. Vamos lá. Respire fundo, Charmeirão. E vá para a vitória. Sem medo. Desejo-me sorte. Lembre-se de Ursaring. Ursaring ficará feliz com sua vitória. Sim. Eu vou conseguir vencê-lo. Espero que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. Hidmon Chan! Ficarei na torcida. E aí? Estás preparado para lutar? Sempre estou preparado. Chega-te para lá. Chega para lá. Preparado ou não, chegou a hora de batalharmos. Aqui morreu. Baixa, filhão. Toma. Toma, porrada. Toma, scratch. Vem cá. Vem cá, Amber. Toma. É para cunhos. Não. Eu tenho que recolher. Não. Estou a arder. Eu tenho que descansar. Meu Deus. Eu tenho que recuar. Meu Deus. Para. Eu juro. Eu juro que eu te vou vencer. Então vem. Você acha que vai vencer de mim? Olha onde eu cheguei. Eu sou o melhor na luta. Eu também cheguei aqui. E eu vou conseguir te vencer. Eu também sou poderoso. Eu também sou poderoso. Eu também tenho poder suficiente para tu vencer. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Toma. Vem cá. Ember. Errou. Errou. Para. Eu sou ágil. Eu preciso comer. Cuidado com o Ember, Charmeleon. Toma. Eu preciso recuperar o Ember. Eu sou o melhor. Toma. Queima. Queima. Você acertou um ótimo Ember nele, Charmeleon. Vem. Eu vou conseguir te vencer. Eu vou conseguir. Ember. Isso. Queimou. Toma. 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 Vem. Vem. Vem rir de mon chan. Vem rir de mon chan. Tu não consegues contra mim. Boa, Charmeleon. Consegui. Vem. Vencei um, Charmeleon. Você venceu. Você acabou com ele, Charmeleon. Eu acho que eu vou desmaiar. Ah, meu Deus. Já está muito de noite. Charmeleon já descansou demais. Ei, Charmeleon. Charmeleon, você está bem? Sim. Oi, Sr. Ah, é o... É o que eu esperava mesmo. Chansen veio aqui para te curar. Você está praticamente... Todo curado. Então, peraí. Mas isso... Mas isso quer dizer que eu perdi? Não, Charmeleon. Você sofreu graves danos. Porém, conseguiu ganhar. Eu consegui ganhar? Sim, Charmeleon. Eu consegui. Você acertou um Ember muito forte em cima dele. Após errar vários. Mas um deles foi decisivo. Eu consegui ganhar do hit, Monchan. Conseguiu, Charmeleon. Meu Deus. Boa. Muito bom. Lembrando que ainda tem a maçã. Não precisou usá-la ainda. Isso é muito bom. Ainda me dói a cauda. Deixa eu ver. Ah, sim. É um leve machucado. Já passa. Tá. A chance fez curativos. Bom, eu acho que... Pera. Será que já saiu a lista agora? Quanto tempo é que eu dormi? Ah, você dormiu bastante. Várias horas, Charmeleon. Vamos lá checar as listas. Tá da noite. De noite já costuma sair a lista. Vamos ver. Vamos ver. Sim, por isso que eu te acordei, Charmeleon. Ok. Vamos checar as listas. Meu Deus. Já só tem quatro pokémons. Ok. Deixa eu ver. Do lado vermelho agora vai ter o... O Blastoise? Meu Deus. O War Turtle evoluiu para Blastoise? Meu Deus. Meu Deus. Charmeleon. Ele evoluiu no meio de uma luta. Sim. Tem dois pokémons de água na máxima evolução. Blastoise e Wailord. Do lado vermelho. E é a primeira vez que eu fico do lado azul. Charmeleon e Dragonite. Meu Deus. Isso quer dizer... O Dragonite é um pokémon muito forte. É. Mas ainda bem que eu não o vou enfrentar. Isso é bom. É. Por enquanto, né? Só que tem um problema. É, por enquanto. Você vai ter que enfrentar alguém de água. Se ele ganhar e eu ganhar, nós vamos para a final. Só que tem um problema. Qualquer um que eu for enfrentar é um pokémon de água. E é. Ou o Blastoise que acabou de evoluir. Ou a maior baleia que existe do pokémon. O Wailord. Sim. Exatamente. E por o Blastoise ter evoluído agora, você terá uma pequena vantagem, pois ele não saberá usar os poderes novos. igual você não estava sabendo usar. Só que não tem tanta vantagem. Ele pode saber ataques novos que não sabe usar. Mas ele ainda sabe os ataques velhos que ele sabe usar. E agora tem mais força. Então ele consegue utilizar os ataques velhos com mais força. Sim, porém, numa tentativa de usar um ataque novo, você deverá usar sua esperteza para pegá-lo desprevenido. Ele vai com certeza se desconcentrar tentando usar algum ataque novo, porque ele sabe que você é muito forte também. Ele terá medo também de você. Mesmo você sendo um pokémon de fogo, você acabou de derrotar o Hitmonchan. É, e se for o Wailord? Esse é o problema. É, teremos que pensar. Eu só espero que eu consiga vencer, porque já esta segunda fase foi muito complicada. Se eu falhar nesta terceira fase, o objetivo não será concluído e eu não conseguirei lutar. Na final, não conseguirei chegar na Team Magma. Eu não conseguirei ajudar o Squirtle, nem conseguirei vingar o Sr. Ursaring. Você conseguirá sim, Charmilhão. Você está indo muito bem. Apenas tente se concentrar melhor no seu Amber. Você errou muitos, muitos ataques. Cuidado. Você acertou em si mesmo, novamente. Está tudo nas minhas mãos. Eu tenho que conseguir vencer um pokémon de água, sendo eu de fogo. E eles na última evolução. Seja qual for, vai ser muito complicado. Mas está na hora. Sim, Charmilhão. É melhor eu chegar lá perto e começar a preparar-me, que logo de manhã vai ser a luta. Você está a dois passos, apenas dois passos, para conseguir chegar mais próximo de destruir a Team Magma. Eu espero que sim, Sr. Cadáver. Eu espero que isso aconteça mesmo. Mas até lá, ainda faltam duas fases e as duas fases mais complicadas de todas. Mas até lá, ainda faltam duas fases. Mas até lá, ainda faltam duas fases. Obrigado.